Aie, aie, aie Icadubale, Icadubalea Icadubalea, Mãe da África Icadubalea, Icadubalea Icadubalea Prende a tristeza, meu herê Sei que essa dor te faz sofrer Mas guarda esse choro Isso é um tesouro Oh, filhos de rei Prende a tristeza, meu herê Sei que essa dor te faz sofrer Mas guarda esse choro Isso é um tesouro Oh, filhos de rei O sol que queima a face Aquece o desejo Mais que o tim O sal escorre no corpo E a dor da chibata É só cicatriz Quem é que sabe Como será o seu amanhã? Qualquer remanso É um descanso É um descanso Do amor de Nanã Esquece a dor A jogu A jogu Faz uma prece A olorum Na força de o rum Prende a tristeza Prende a tristeza, meu herê Sei que essa dor Te faz sofrer Mas guarda esse choro Mas guarda esse choro Isso é um tesouro Aos filhos de rei Aie, Aie Aie, aie, aie mamãe África, meu ilê Aie, 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 aie Brasil mamãe África, meu ilê Aie, 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 aie mamãe África, meu ilê Aie, 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 aie Brasil mamãe África, meu ilê Prende a tristeza, meu herê Sei que essa dor te faz sofrer Mas guarda esse choro Isso é um tesouro, ó filhos de rei Prende a tristeza, meu herê Sei que essa dor te faz sofrer Mas guarda esse choro Isso é um tesouro, ó filhos de rei Aie, 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 aie mamãe África, meu ilê Aie, 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 aie Brasil mamãe África, meu ilê Aie, 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 aie mamãe África, meu ilê Aie, 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 aie Brasil mamãe África Aie, 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 aie mamãe África, meu îlê Aie, 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 aie Vida de negro é difícil, é difícil como quê? Vida de negro é difícil, é difícil como quê? Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar Vida de negro é difícil, é difícil como quê? Vida de negro é difícil, é difícil como quê? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver Vida de negro é difícil, é difícil como quê? Vida de negro é difícil, é difícil como quê? Vida de negro é difícil, é difícil como quê? Vale a rea e cagou, vale Prende a tristeza, meu herê Sei que essa dor te faz sofrer Mas guarda esse choro Isso é um tesouro aos filhos de rei Prende a tristeza, meu herê Sei que essa dor te faz sofrer Mas guarda esse choro Isso é um tesouro aos filhos de rei O sol que queima a face Aquece o desejo, mais que o tim O sal escorre no corpo E a dor da chibata é só cicatriz Quem é que sabe como será o seu amanhã? Qualquer remanso é um descanso Do amor de manhã Esquece a dor ao jogo Faz uma prece ao louro Na força de um mundo Prende a tristeza, meu herê Sei que essa dor te faz sofrer Mas guarda esse choro Isso é um tesouro aos filhos de rei Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mamãe África, meu ele Ai, 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 ai Brasil, Mamãe África, meu ele Aê, mamãe África, meu ele Brasil, mamãe África, meu ele Prende a tristeza, meu herê Sei que essa dor te faz sofrer Mas guarda esse choro Isso é um tesouro, oh filhos de rei Prende a tristeza, meu herê Sei que essa dor te faz sofrer Mas guarda esse choro Isso é um tesouro, oh filhos de rei